Bem, vamos mostrar para vocês aqui se já foi feito alguma coisa. Por enquanto, uma limpeza, né? Muito, muito ruim. Eu vim de carro, mas uma dificuldade muito grande para passar aqui nesse lameiro. Com meu amigo conhecido de muitas décadas, Luiz de Aronido, ele que carregou. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, Aronido. Você carregava muitos quartos de boi, né? Naquela rua do Matadouro. E olha quantos anos. Desde 1980 que eu conheço essa figura maravilhosa. Tudo bom, meu amigo? Rapaz, eu trabalhei muito dentro do Matadouro, 20 e tantos anos. Trabalhei aqui 20 anos no Matadouro Velho. E trabalhei mais 20, mais 15 lá no Matadouro Novo. Carregando quartos de gado nas costas. Carregando quartos de gado de boi. Ô meu amigo, o que você espera dessa rua aqui? Você está feliz com essa situação desse esgoto? Aqui era para ter caçado já aqui, nessa rua. Mas um dia que vai caçar, outro que não vem ninguém, né? Será que esse jovem prefeito vai fazer a diferença, Aronido? Capaz, bem capaz, né? Cada cara tem o seu estilo, não é isso? A gente tem que esperar o que é bom, mas o que é ruim não, né? É, vai decidir. Aí a gente é por aqui. Gente, é um prazer poder falar com essa figura. É um cidadão de Santo Antônio, um batalhador. Que mora aqui. Tiago, pode se afastar mais para o pessoal ver a casinha dele aqui? Aqui, quando eu vim para morar aqui, tudo era mato. Tudo era mato? Tudo era mato. Só que a soquinha de cara que fosse aqui é a cada ali, só mesmo. Oi, oi, oi. É um prazer muito grande poder te rever, poder falar contigo, viu? Aquelas lembranças, né? De sexta-feira, no final da tarde, você passando naquele quarto de boi nas costas. Era um jovenzinho, né? Era mais parrudo. Era mais parrudo, mas um pouco. Porque é quase que eu estou sentindo um problema. Qual a sua idade hoje? Estou com 67 anos. Agora só carrega quarto de bode. Quarto de bode somente. É desse jeito. Falou, meu amigo. Um abraço. Vamos continuar mostrando aqui o alerta nos bairros de Santo Antônio. Obrigado, viu? É realmente uma situação de descaso do poder público, não de agora. Não de agora, porque esse bairro é um bairro muito antigo, um dos bairros mais antigos aqui de Santo Antônio. Depois do bairro do Carmo, veio o bairro Novo, depois Bela Vista. Então, esse bairro é um dos bairros mais antigos aqui dessa área. Não tem condição de você passar aqui com carro pequeno. É muito difícil. Então, gente, estão aí as imagens, como vocês estão vendo. Vamos lá, Tiago. Começando os trabalhos aqui na boeira, por trás do caí. Amigo índio. Castego antes aí, para depois, mostro depois. Já foi feita uma limpeza. Agora vamos aguardar passo a passo o que será feito aqui nesse bairro São Domingos. Isso aí, já começaram a obra aqui? Rapaz, deram o primeiro pipoco, né? Logo cedo da manhã, no dia de hoje, nessa quinta-feira, né? Resolveram a metralhar. Deu o primeiro pipoco, a gente estava por aqui, todo mundo junto, agradecendo a Deus. E está ali o resultado. O segundo pipoco, a gente estava por aqui, todo mundo junto. O segundo pipoco, a gente estava por aqui, todo mundo junto.